E aí, gente, tudo beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo, vou te contar tudinho o que aconteceu, não vou te esconder, não vou te omitir nenhum detalhe, então preste atenção no vídeo e olha só essa entrada, mudou para mim faz alguns dias, para você já atualizou também, ficou tão bonito, né, gente, a gente ficou um pouco tondo de ficar olhando, né, mas ficou mega legal, gente, foi bem legal essa atualização. Bom, vamos fazer o que, mano? Vamos fazer a escola, como assim, cara, fazer uma escolinha ali, se pá, né, gente, para estar cumprindo as tarefas aí, estar ganhando uns buckzinho, mano, isso mesmo, tá ganhando uns buckzinho aí. E basicamente aqui, né, eu vou estar te contando, cara, um babado que aconteceu uma coisa assim, eu fiz isso, gente, eu já vou te explicar certinho aí, para tudo ficar bem entendido, assista o vídeo sem pular, senão você não vai entender nada, ok? Bom, vamos fazer a tarefinha aqui, e já chegou um gringo ali, e já veio um pinguinzinho, mano, é muito fofo esse pinguim, né, alguns pets assim vão perdendo o valor, né, gente, no jogo, mas são uns pets tão fofos, o pinguim é um desses pets, ele é muito bonitinho, não sei porque ele não tem valor, mas olha o que está escrito aqui no quadro, uma frase para você levar para o resto da sua vida, e eu também, ame a si mesmo, muito perfeita quem escreveu isso, pena que sumiu ali do nada, né, gente, mas é muito perfeita aquela frase, até podia deixar ali para sempre, né, A gente tem um pouco de amor próprio, é muito bom, aliás, tem até um monte, não é nem um pouco, tem um monte, né, é muito bom para a gente, bom, basicamente vamos cumprir a tarefinha aqui que já está acabando, e vamos continuar o nosso rolezinho, e já já eu vou estar te contando tudinho o que aconteceu, gente, meu Deus do céu, como que eu fui fazer isso? Mas eu fiz? Bom, vamos lá, continuar esse rolezinho maravilhoso aqui nesse joguinho que a gente tanto gosta, né, cara, como assim? Vamos ver o que as pessoas estão trocando, vamos ver os pets, eu sempre gosto de dar uma olhada aí, né, nos pets que tem no server, cara, aí, para a gente ver se vai dar alguma troca, se não vai dar alguma troca, vamos ver, os pets aqui são muito fofinhos, gente, tem bastante coisa legal, que o Ouriço é muito top, mano, muito bonito esse pet aqui, engraçado, né, gente, O Ouriço nunca perdeu o valor dele, sempre teve um certo valor aí, e sempre se manteve firme no jogo, esse pet é muito bonitinho, gente, o dragãozinho dormindo, um petzinho, tem uns pets que dormem no chão, assim, tipo, se balançando, é muito fofo, gente, quem fez isso, assim, mano, estava inspirado, porque é muito bonitinho, as King Bee também, né, elas dormem assim, tipo, mano, se balançando no chão, cara, como assim? Bom, vamos continuar um rolezinho, um tucaninho, bonequinho de neve, aí, tem vários pets de várias atualizações, gente, aí, muito legal, muito bacana, aí, ó, bastante petzinho legal, a carinha da tartaruga, mano, muito fofa a tartaruga, gente, eu tenho tartaruga na vida real, isso mesmo, bom, vamos ver aqui, que mais que a gente tá, que mais que tá aqui nesse servidor, né, Vamos dar uma olhadinha, se pá, uns petzinhos muito da hora, muito legal aí, mas, basicamente, agora eu vou te contar o que que aconteceu, gente, meu pet sumiu aqui desse jogo, eu comprei um pet com dinheiro da vida real, né, gente, que seria o Robux, né, eu comprei e o pet sumiu do meu inventário, isso mesmo, gente, eu vou te mostrar tudo aqui, né, não vai ser só eu falando, eu vou te mostrar aqui que eu não estou mentindo, beleza? Esse jogo aqui é um jogo fake do Adoptimum, é um jogo cópia do Adoptimum, né, que eu não indico vocês a estar jogando, por quê? O que que aconteceu? Eu vou chocar um ovo aqui, já que eu tô aqui, né, mano, vai sair um pet muito estranho, parece um urubu, cara, olha ali o corvo que saiu, um corvo do mal, mano, mas ele tá muito parecido com um urubuzão, cara, meu Deus, esse pet é muito estranho, cara, e aí, basicamente, tem um tempo atrás, eu vim aqui, comprei uma Game Pass desse jogo, né, com Robux, gente, Robux aí a gente compra com dinheiro da vida real, né, então, posso dizer que eu comprei o pet com dinheiro da vida real. E o que que aconteceu, mano? Eu vim aqui, comprei de boas, né, gente, pra tá fazendo um vídeo, pra tá fazendo conteúdo, mas eu nem imaginei que isso ia acontecer, né, a gente sempre pode aí, a gente sempre fica pensando que pode acontecer, mas não pensei que ia acontecer comigo. Aí eu vim aqui e comprei, gente, ó, eu vim aqui e comprei um Bat Dragon por 149 Robux, né, gente, ó, dinheiro aí morreu, jogado fora, jogado no lixo, podia ter feito uma coisa bem legal com esse dinheiro, e eu olhei o que que aconteceu, eu comprei o Bat Dragon, mega feliz, o Bat Dragon tá ali, ó, tá no inventário, eu tinha até outros pets aí nesse jogo, né, gente, eu tava, assim, tipo, pensando assim, que isso não ia acontecer, né, é óbvio, um dia pode acontecer, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né. Aí, basicamente, eu entro hoje e eu vejo que tudo foi perdido, foi tudo deletado, tudo sumiu do meu inventário, o Bat Dragon que eu comprei sumiu do meu inventário, os pets que eu consegui abrir no ovo sumiram do meu inventário, tudo sumiu do meu inventário, muito diferente de quando você tá no Adoption verdadeiro aqui, ó, quando você vem brincar nesse jogo, as coisas não vão sumir do teu inventário, né, gente, a não ser quando é Scammer, quando cai algum golpe, alguma coisa, mas, basicamente, se você joga certinho o jogo, não tem como uma coisa sumir do seu inventário, gente, eu jogo há mais de dois anos, só que nunca sumiu nada do meu inventário, então, basicamente, esse é o jogo certinho pra gente tá aqui jogando, passando o nosso tempo, né, fazendo as nossas coisinhas, gente, eu fiquei muito decepcionada com isso, né, apesar de saber que tinha um risco de disso acontecer quando eu gastei o meu dinheiro no jogo, eu não imaginei que ia acontecer, né, gente, a gente pensar, nunca vai acontecer com a gente, né, parece assim que a gente, assim, meu Deus, né, nunca vai acontecer nada, mas acontece assim, gente, acontece as coisas assim, pra vocês verem ali, eu perdi tudo que eu tinha no jogo, todo o meu desempenho no jogo, eu abri o ovo, fiz um monte de coisa e eu perdi tudo, gente, perdi tudo ali, então, você anda no jogo zerado, já pensou, cada vez que você entrasse no Adoption, tá zerado o seu inventário, já pensou o quanto isso seria ruim, quanto, quão chato seria isso, você entrou, você perdeu tudo, como assim, gente, cadê minhas coisas, a gente trabalha no jogo, né, e a gente não quer perder as coisinhas da gente, né, vocês estão, o que que vocês acham sobre isso que eu estou falando, então eu não indico vocês, gente, não joga esse jogo que é besteira, porque mesmo que você não compre nada com Robux, que você só abre os ovos, ainda assim vai estar sumindo do seu inventário as coisas, então é um tempo seu perdido que você está tendo na sua vida, é um tempo que não vale a pena você gastar, gente, é isso que eu estou falando pra vocês aqui, eu estava aqui tentando abrir, mas estava difícil, né, gente, porque as pessoas estavam mandando troca, eu não estava respeitando que eu estava gravando, e eu estava aqui tentando, mas não estava muito fácil, gente, eu saí lá daquele outro, vim pra esse de cá, mas beleza, né, gente, continuamos firme e forte aqui, gente, quando eu estou gravando, eu peço assim pra quem me acha no servidor, não manda pedido de troca, gente, porque só se vai, só se quer trocar, né, gente, só se quer fazer uma troca justa, porque basicamente é um pouco difícil gravar assim quando as pessoas ficam mandando troca, ou tipo, ficam conversando, eu também não converso no servidor, eu não quero tomar um banimento, muito bom, vamos lá, pegar mais um gatinho para a coletânea de gatinhos, eu tenho uma coleção de gatinho, né, gente, eu disse que eu ia pegar bastante gato, então volta e meia eu entro no jogo, pego um gato, deixo guardadinho quietinho ali, né, e sigo meu rolezinho de boas na lagoa aqui, gente, eu estou sempre pegando gatinho aí, eu não sei se vocês continuaram a pegar, né, não sei se vocês já pararam, já enjoaram disso, mas eu estou, sempre que eu entro aqui, pelo menos um gato eu pego, gente, eu estou com bastante gatinho aí, bom, vamos ver o que mais que vai acontecer nesse servidor aqui, gente, como eu disse para vocês, não indico vocês a gastar dinheiro num jogo que vai te roubar depois, pelo amor de Deus, quando você quiser gastar um Robux, você gasta aqui, ó, porque aqui pelo menos nada vai sumir do seu inventário, né, gente, e mesmo que alguma coisa aconteça ainda, dá para entrar em contato com a Adoption, né, para tentar rever aí os pets, mesmo quando é escamado, ainda tem uma chance de conseguir os pets de volta, agora nesse jogo que só roubam de você na sua cara, aquele jogo fake, nossa, mano, eu fiquei com ódio, cara, meu Deus do céu, mano, aqui eu fiz, né, gente, o que, essa pessoa estava quietinha num canto, né, aí eu resolvi fazer um trade com essa pessoa, dá um petzinho legendário para ele, e, gente, ele não estava escamando ninguém, ele estava bem quietinho num canto ali, como vocês puderam notar, e outra, eu já tinha visto, no meu rolê que eu estava dando nesse mesmo servidor, ele já estava quietinho num cantinho lá no outro lado, gente, e não estava pedindo nada para ninguém, estava quietinho lá com o gatinho, então resolvi fazer um agradinho para ele, acho que foi legal, né, gente, foi bem legal, assim, eu gostei bastante de ter feito isso, me senti muito bem, né, de vez em quando eu faço isso, nem sempre que eu estou no servidor eu faço isso, só de vez em quando, e quando eu vejo que a pessoa não está roubando, né, aí, basicamente, eu estou aqui cumprindo mais uma tarefa, né, gente, bora cumprir as tarefinhas do jogo aí, cara, bora fazer as coisas certinho, e, gente, você que está participando dessa brincadeira aí, desse pet que eu estou aqui, cara, como assim, esse pet aqui, a tinta desse pet aqui, meu Deus do céu, está sendo eterna, gente, que faz uns dois dias já que eu estou fazendo o vídeo que ele está com essa tinta aqui, e não saiu, não, acho que um dia, né, não, dois dias, acho que não faz, acho que faz um, não sei, bom, gente, você que está participando da brincadeira, é só ficar atento aos vídeos que eu estou soltando, e eu tenho um avisinho para dar para vocês, assim, né, gente, eu não vou esperar muito, se eu ver que a pessoa, assim, que saiu o nome do vídeo não pega o pet, eu vou passar o pet para outra pessoa, combinado, gente, porque, assim, eu sempre falei para vocês, assim, que o pet é para os fãs do canal, né, se eu vejo que a pessoa demora muito, aí eu vou estar passando para outra pessoa, ou não, pode reclamar, porque eu já estou avisando aqui, ok, gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, eu sei que alguns de vocês estudam à tarde, outros estudam de manhã, e eu entendo isso, aí eu espero umas horinhas ali, mas eu prefiro já entregar assim que acaba o vídeo, quando sai o nome do ganhador, é assim o jeito melhor que tem, tá, gente, então, assim, sempre procure ficar de olho, e quando sai o videozinho aí, para você estar pegando o pet rapidinho, se você ganhar, combinado? Então, é isso, mano, bora dar esse rolezinho aqui, que já está chegando no final, né, vamos alimentar esse batizinho lindo, fofo, carinha de bebê aqui, né, gente, e vocês vão ficando de olho aí nos dois canais, então é isso, gente, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo! Aqui é o Brasil!